Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui sempre na tela da Boas Novas. Eu quero começar esse programa agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, porque todo dia eu recebo no meu Facebook pessoas que agradecem. Até no Antenados, eu tenho o meu Facebook particular e tem o Facebook do Antenados, eu vejo pessoas agradecendo, obrigado por esse programa, agradecendo pelos pastores que vêm aqui, pela palavra que é dita, pessoas dando testemunhos de crescimento espiritual através desse programa. Um mar de gente nos assiste no Brasil inteiro, então quero agradecer a Deus, que Deus te abençoe muitíssimo a sua vida, a sua casa, a sua família, continue sempre conosco. E você que ainda não agradeceu, dá tempo ainda, viu? Visita lá nosso Facebook, acompanhe o Antenados na Geral, todos os dias de segunda, sexta às 17 horas. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, nós dedicamos a notícias. Vou falar aqui, comentar sobre as notícias que bombaram essa semana. E para comentar sobre elas e debater um pouquinho, eu convido ele, que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho, capelão também, Adriano Rocha. Seja bem-vindo, Antenados. Paz, meu irmão Pablo, paz, querido irmão. Vou mandar um beijo aqui para a minha família, senão o pessoal fica triste lá. Deus abençoe vocês. E por certo, esperamos em Cristo que possamos contribuir aí para o crescimento dos irmãos e também para o nosso próprio crescimento aqui, que é uma escola tanto para vocês quanto para a gente. E ela também, que é pastora bacharel em teologia, Cláudia Mendes. Seja bem-vindo, Antenados. Muito obrigada, pastor Pablo. E aí, você que está nos assistindo, que bacana que você está com a gente. Hoje o programa tem muitos assuntos importantes para a gente conversar, debater. Vamos ver onde é que a gente vai chegar hoje. Ele também, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vilar, Carioca. Pastor Rafael Brito, seja bem-vindo, Antenados. Uma alegria muito grande em poder estar aqui com os irmãos, podendo estar aprendendo e contribuindo também, para nós estarmos aqui elucidando os temas que vão surgir aí, as notícias que bombaram aí. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, então. Vou fazer aqui a primeira leitura da notícia da semana. O líder supremo do Irã fez um discurso ameaçador no dia 21 de fevereiro, declarando publicamente seu apoio a uma intifada santa, visando erradicar o Estado judeu. Seu principal argumento é que a comunidade internacional deseja o confronto com o regime sionista. Vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, depois vamos tratar das relevâncias e das consequências que a igreja pode receber em relação a uma guerra como essa. Começar aqui pelo meu amigo Adriano Rocha. Você viu essa notícia, Adriano? Não, eu não cheguei a observar, mas se tratando da intifada, o objetivo é esse. O objetivo é trabalhar os populares em regiões onde o exército israelense tem o seu trabalho, tem o seu efetivo, a se revoltarem contra ele. O objetivo dessa intifada santa é isso, é uma rebelião contra o exército israelense, com o objetivo aí de oprimir esse povo. E a gente sabe que essa confusão é antiga e que cresce a cada dia mais, envolve a religião e tanta quantas outras coisas. O território e o objetivo aí era esse, desse líder aí era incentivar a população a se voltar contra o exército, a população se levantar contra o exército. Porque a gente vê que nessas áreas o exército age ali no intuito de, às vezes, colocar ordem no local, até pacificar o ambiente, mas se o povo se levantar contra e a guerra civil estabelece tantas coisas que a gente sabe que vai levar para o lado pejorativo, o exército acaba tendo que agir com mais truculência, com mais arrogância e aí vai acontecer coisas que realmente não deveriam acontecer. E por isso que a notícia começa aí dizendo que o comentário foi esse, comentário com o objetivo capricioso, de levar um sentimento ruim ao coração do povo. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com o cumprimento da profecia, com aquelas guerras, rumores de guerra, reino contra reino? Será que a gente pode enxergar uma situação como essa, como cumprimento das escrituras? Já há muito tempo a gente acompanha, né? Aquilo ali é uma panela de pressão pronta a explodir a qualquer momento. E quando um líder iraquiano faz esse, conclama a população numa rebelião contra o exército israelense, a gente pode esperar qualquer coisa. Realmente, a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras. E eu penso assim, a Bíblia também diz que nós devemos orar pela paz em Israel, né? É tempo da gente ficar atento, acompanhando, vendo o que vai acontecer. São muitas peças nesse tabuleiro internacional de política internacional que a gente precisa ficar atento. E como cristãos, além de ficar atento, está também em oração, né? Para que haja paz naquele território tão conturbado. Rafael, eu sou um cara que respeito muito as religiões, né? E as pessoas também. Mas eu tenho visto nos últimos dias, parece que a religião islâmica está crescendo muito, tem muito muçulmano aí aparecendo no mundo inteiro. Notícias como, por exemplo, a Europa, dizendo que em 2050 ela vai ser dominada pelos muçulmanos. Inclusive, parece que há um medo na população, há um medo. Os Estados Unidos estão eliminando, né? O Donald Trump ali criou, está criando estratégia para poder eliminar ali a entrada de imigrantes muçulmanos com medo. Será que é verdade? Essa estatística aqui é uma realidade mesmo que a gente pode considerar como real? E será que a gente tem que ficar apreensivo com isso? Nós, cristãos, não. Confiamos em Deus, ainda que morreu, morreu a lucro. A palavra diz isso. Mas eu percebo um certo pavor, um medo com a religião islâmica no mundo inteiro. Eu não sei se deve ocorrer esse medo. É um sentimento louvável. Não sei se a gente deve pensar assim, porque nem todo o muçulmano é radical. Homem bomba, né? Porque tem homens que são sérios, de bens, de família, que são contra até esses radicais. Mas o que você tem a dizer em relação a esse crescimento todo aí e a esse fato que está acontecendo? O crescimento do islã é um fato. A gente não tem como negar isso. E há quem diga que até um caráter estratégico, um caráter estratégico na imigração de muitos muçulmanos para dentro do território europeu com o objetivo de propagar o islamismo. Não tem como negar essa realidade. Aqui no Brasil mesmo, nós temos visto o crescimento da comunidade árabe. E de dois em dois anos, a Bienal do Livro, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma comunidade árabe que coloca um stand em formato de uma mesquita. E eles não vendem a literatura. Eles doam as literaturas. Eu mesmo ganhei um corão, a gente chama de Alcorão, eles chamam de corão. Eu mesmo ganhei um corão e diversas literaturas islâmicas, assim, eles não me venderam nada. Aqui mesmo, nós temos diversas editoras, tanto evangélicas quanto católicas, brigando para vender. Eles estão dando a literatura. Isso favorece também, e também, curiosidade. As pessoas têm curiosidade, porque se trata de uma cultura, onde eles estão, no país que eles estiverem, eles conservam a cultura deles. Eles mantêm o padrão deles. Então, assim, há uma expansão muito grande, isso é inegável. E o objetivo deles não é apenas ganhar a Europa, mas ganhar a América também. E expandir a consciência islâmica para o mundo. Isso é inevitável. Não tem como negar. É interessante. Agora, o Brasil parece que ainda não é o alvo, ou será que eles estão vindo, já chegaram? Como é que eles estão aqui no Brasil? Vocês têm visto algum rumor, algum sinal? Eu tenho ouvido muito sobre a Europa, tenho escutado muito sobre a Europa. Parece que tem sido o foco. É, o foco principal. Mas, com certeza, é questão de tempo, da investida, do crescimento da religião muçulmana no Brasil também. E nos desperta ainda mais como cristãos para a gente avançar, né? Para a gente, quem sabe, também produzir material com custo menor, ou quem sabe até gratuito também para algumas comunidades, para a gente divulgar a nossa fé. Eu acho que isso aí serve de despertamento, de um alerta para a gente, né? E a igreja, será que ela é prejudicada com isso? A igreja receberá algum tipo de prejuízo com o crescimento dos muçulmanos? O que vocês têm dizendo? Porque o crescimento deles parece que é por meio da natalidade. Eles crescem, parece que cada homem tem direito a algumas mulheres e, quando morrem, tem direito a não sei quantas mil virgens. Eu viu isso? Aí os taradão aí estão todos se convertendo aí ao islamismo, porque eu acho que, peraí, que promessa é essa? Eu quero isso para mim, cara. Por isso está crescendo, está crescendo bastante aí pela natalidade e por vários motivos. Mas como que a igreja deve lidar com os muçulmanos? Deve lidar como lida com judeu? Deve lidar como lida com qualquer outra religião? Ou a gente deve ficar... Eu sei que se crescer e começar a surgir um homem-bomba aqui no Brasil, muitos cristãos aí vão até abandonar a religião por medo. Eu sei que isso pode ocorrer, porque há uma estatística de 43 milhões de evangélicos no nosso Brasil, pelo menos aqueles que professam, porque hoje também tem um evangélico, um protestante não praticante. Além de ter um católico não praticante, tem agora um protestante não praticante. Mas colocando tudo no pacote, a gente não sabe, a gente sabe, quer dizer, que nem todos que são da descendência de Abraão são filhos de Abraão. Então, a gente sabe que nem todo mundo aí que diz cristão é de fato. Há um inchaço. Será que essa vinda, esse crescimento, de repente, esse susto chegando no Brasil pode revelar quem é a igreja e quem não é a igreja? Uma perseguição? Diga aí, Rafael, o que você pensa? Eu penso que por trás de todo o crescimento do islamismo ou da expansão do islamismo, há a soberania de Deus por trás. A igreja, na Europa, ela deixou Deus. A Europa foi secularizada. Verdade. E quando você tem uma lacuna e essa lacuna não é preenchida, alguém vai querer preencher. O islamismo está exatamente adentrando nos lugares onde a igreja tem deixado a negligenciar. Mas o interessante é que nós percebemos a misericórdia de Deus porque todo dia, não tem dúvida disso, todo dia tem muçulmano, tem árabe se convertendo ao evangelho. Nós temos testemunho dos mais diversos de, em meio a essa imigração de muçulmanos para dentro da Europa, há muitos muçulmanos se convertendo a Cristo. Já que a igreja muitas vezes tem negligenciado no caráter evangelístico, missiológico, Deus tem usado estratégias de salvação, até mesmo com a expansão do islamismo. Aqui no Brasil, não tenha dúvida, tem muitos muçulmanos que se converteram a Cristo. Mas tem muitos cristãos, e isso aqui é até algo que é interessante, que tem sido alvo da evangelização dos islâmicos, dos muçulmanos. Muitos evangélicos não praticantes ou pessoas decepcionadas com a fé evangélica, tem sido alvo principal do proselitismo islâmico. E muitos têm abraçado o movimento, a fé evangélica. Um fato importante é o seguinte, que às vezes a gente fica preocupado, mas os muçulmanos estão crescendo, o islamismo está crescendo, e o povo evangélico não estão crescendo da mesma proporção. Mas você vai lembrar, Jesus falando, que a porta está apertada, o caminho é estreito, grande é ser, há pouco são cefeiros. Então você vê que o evangelho não é a maioria. É o que o pessoal acha, então a gente tem que ganhar o mundo inteiro, é o que a gente deseja, é o que a gente quer, que a gente luta para pregar o evangelho para os quatro cantos da terra, para que todos sejam salvos. Mas eu não vejo, posso estar errado, eu não vejo nas escrituras uma promessa para todos. Parece que o evangelho não tem a ver com ganhar o mundo. A promessa do evangelho, você vê, são os poucos, a porta é apertada, não são todos que serão salvos. A nossa tarefa é divulgar. A nossa tarefa é divulgar, e desejar, e pregar. Mas sabemos que nem todo mundo, não creio no universalismo, que todo mundo vai ser salvo. E eles estão crescendo, e nós não estamos crescendo com tanta proporção assim. É verdade. E só para corroborar o que o pastor Rafael estava dizendo, esse final de semana foi um casal de missionários lá na igreja, que eles trabalham na Suíça. E eles estavam dizendo assim, como a igreja tem sido, tem minguado e tem sido coagida pelas próprias leis do país. Então, por exemplo, num culto eles não podem bater palma, não podem usar microfone. Eles estão falando, um culto super lotado, 20 pessoas. Algumas igrejas, até na França, alugam seu espaço físico, porque não tem mais fiéis para cultuar a Deus. Então, eu creio exatamente isso. Quer dizer, a ausência da igreja deixou uma lacuna onde outras religiões, nesse caso o islamismo, têm ocupado. Então, eu penso que assim, no Brasil, a gente ainda não detecta esse fenômeno dessa proporção, e que nós como igreja, espero que a gente não veja mesmo, né? Que a gente seja atuante, operante, e que a gente não deixe esse espaço. Temos muito para fazer. Eu creio que esse crescimento se dá também à proposta, porque a proposta do verdadeiro evangelho é uma vida de renúncia, uma vida de conversão a Cristo, é uma vida de mudança de caráter e de vida. Em contrapartida, a proposta de outras religiões é, você vem para cá, quando morrer, tem 70 virgens te aguardando. Se você fizer isso em dano à sua vida, então a proposta em si, talvez muitos observando a proposta do verdadeiro evangelho, não se dão a isso por causa da proposta em si. Uma vida de renúncia vem e toma a sua cruz, nega-se a si mesmo, isso não é muito convidativo a quem quer uma vida de... É, por exemplo, o povo evangélico cresceu muito nessa era do capitalismo com a teologia da prosperidade. Você vai ser rico, você vai ser próstata, aí cresceu. Mas é aquilo que você está falando, essa proposta, primeiro, é uma proposta superficial que não é verdadeira. Quando o cara vê que ele vai se converter aqui, não é assim tão fácil, para ele ganhar dinheiro tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer um concurso, tem que correr atrás, não é? Um estalar de dedo, um passo de mágica, tem um processo. E Deus é um dom também, eu vejo a riqueza como um dom, nem todo mundo vai ser rico. Então, assim, a gente tem que prestar atenção que a proposta dos caras também são Demi Moore, já viu o filme Proposta Indecente? Uma proposta como essa, agora a proposta da natalidade, acho que essa aí é imbatível. Eles fazem muitos filhos, e aí aqueles filhos vão crescendo debaixo daquela doutrina e vai crescendo a religião. Eles não negligenciam naquilo que nós negligenciamos, isto é, nós não praticamos o ensinamento desde o berço, ou se praticávamos, estamos deixando a desejar, e eles têm levado isso com firmeza, têm levado isso adiante. Muito bem, essa então foi a primeira notícia do Antenazos na Geral de hoje. Vamos para um rapidinho intervalo, mas voltaremos já já. Antenazos na Geral está de volta aqui para o segundo bloco, ao som de bola de neve, um reguezinho tão bom, né? O Rafael da Capoeira, também do surf, né, rapaz, um solzinho desse aí faz bem a alma. Muito bom, muito bom. Indo para a praia, surfando, subindo ali a prainha, descendo, ouvindo uma busquinha dessa, até instiga, né? Para pegar mais onda. Vamos lá então para a segunda notícia da semana. Quero aqui comentar um pouquinho sobre essa notícia, olha só. Até o momento, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, não tinha atraído para si os holofotes da mídia, mas bastou ela fazer uma oração para que as mídias sociais fizessem chacota dela. Agora, líderes cristãos defendem o direito dela expressar sua fé em público. Durante um evento político na Flórida, Donald Trump e a esposa fizeram uma série de pronunciamento que lembrou os dias de campanha. O momento da abertura do cargo da esposa de Trump resumiu-se a um convite para que todos recitassem o Pai Nosso. A mulher foi alvo de chacota porque ela citou o Pai Nosso. Agora, vem cá, há uma especulação, muitas pessoas dizem que Trump é cristão, não é cristão. E aí, o que vocês estão dizendo sobre isso? Trump é cristão, Rafael? Assim, fica difícil para nós avaliarmos quem é e quem não é cristão. Eu acho que somente Deus é que pode descrever diretamente o ser humano, quem é e quem não é. É bem verdade que o Trump é uma figura bastante polêmica. Tem algumas posturas que vai de encontro diretamente às escrituras sagradas e, às vezes, ele usa até como subterfúgio de defesa do cristão. Então, assim, como se trata de uma figura polêmica e hoje há um movimento, não apenas nos Estados Unidos, mas um movimento mundial anti-Trump. Então, qualquer coisa que ele faça, que esteja associada com a fé que ele professa, vai ter pessoas tentando, de alguma maneira, fazer chacota. E, de alguma maneira, o cristianismo também, nos Estados Unidos, embora seja um país ainda protestante, de maioria protestante, ele vem minguando. Vem minguando. E o cristianismo vem se tornando uma religião liberal nos Estados Unidos, não é um cristianismo, embora seja de maioria protestante, como você colocou no bloco anterior, existe lá os protestantes não praticantes. O que há de grande maioria aqui no Brasil, que são os católicos não protestantes, lá, de grande maioria, são os protestantes não protestantes. Não praticantes. Não praticantes, exatamente, não praticantes. Então, aqui no Brasil, nós temos, o catolicismo, inclusive, se orgulha de dizer que o Brasil é o maior país católico do mundo. Os Estados Unidos é o maior país protestante do mundo, mas lá também tem o maior número de protestantes não praticantes. Então, você percebe, dizer que é cristão, qualquer pessoa pode dizer que é. Agora, ser cristão é outra coisa completamente diferente. E aí, somente Deus pode, de fato, avaliar a essência de cada pessoa. É, exatamente isso. Eles foram, muitos assim, foram criados na fé protestante, tem a família inteira, que foi gerações anteriores. Então, a pessoa se considera protestante. Talvez até frequente lá um culto de vez em quando, alguma data especial. Agora, viver o evangelho já é um desafio bem diferente. E como o Trump é uma caricatura, uma figura, uma personalidade muitíssimo polêmica, e ele está acostumado com auditório, ele está acostumado com show, está acostumado com palco. Então, ele age assim ainda como presidente lá dos Estados Unidos, né? E isso é uma total confusão. Não, coitado, eu fiquei, assim, com dó até da esposa dele, que eu acho que ela fez com a maior boa fé, pedir para o pessoal fazer a oração do Pai Nosso. Eu acho que ela fez na maior boa vontade. E, de repente, aquilo ali virou totalmente ao contrário, né? Isso, vale a pena chamar a atenção que, apesar de se tratar de uma figura política, há um trabalhado adversário de nossas almas há muito tempo contra a nossa fé cristã. A gente não entende muito bem, talvez, isso. Quem está nos assistindo não entenda bem, porque o Brasil, por enquanto, na minha visão, ainda é um pouco pacífico, essa questão de perseguição ao cristianismo. A gente não vê, a gente prega por aí nas praças, tem um pessoal que prega lá no centro da cidade com uma caixa ligada, eu mesmo subo comunidades e desço, dando folhetos e pregando Jesus. A gente não sofre nenhum tipo de objeção a isso, né? A gente, pelo contrário, os traficantes pedem para a gente orar, nos hospitais pedem para a gente parar por um leito de alguém quando a gente está visitando algum amigo enfermo. Eu já participei de ir visitar um irmão doente e o vizinho dele, rapaz, olha por mim também aqui. A gente não entende bem isso, mas há uma verdade. O adversário de nossas almas já vem há um tempo militando contra a fé em Cristo. E qualquer momento que ele pode usar alguém para trabalhar dessa maneira, porque ali no zombaro dela, zombaro da expressão que ela colocou, o fato de ela querer levar as pessoas que estavam ali a um momento de reverência a Cristo, provocou alguém que a gente sabe muito bem quem é. E apesar da gente ter essa visão racional das coisas, o inimigo trabalha há muito tempo, vai continuar trabalhando e vai trabalhar ainda mais, porque por observar as coisas se cumprindo, a Escritura está se cumprindo dia após dia, o trabalhar do inimigo vai se tornar muito mais aguçado. E eu até creio que há de chegar um dia que até nós aqui num país tranquilo como o nosso, iremos ser alvos de retaliação por pregar o Evangelho, por expor uma pessoa como ela, está num cenário tão importante agora da política do seu país. E o país, e a América, os Estados Unidos, influencia muito aqui o nosso país. Por isso que essas notícias chegam aqui, a ponto da gente aqui estar comentando sobre o que está acontecendo lá. O que é estranho nisso tudo é porque, como o Rafael citou aqui no início, os Estados Unidos é um país cristão, protestante. Então parece que esse levante não foi exatamente contra a relação, mas foi contra a própria figura. A figura, o Donald Trump. O Donald Trump, ele não é bem visto por uma maioria, parece, né? Tudo bem que a mídia chega, a mídia brasileira não rejeita, mas lá tem um público forte lá. Ele conseguiu o número de votos necessário, mas assim, a população em si não queria que ele fosse eleito como presidente. A rejeição é absurda, né? Será que ele é se citar o Pai Nosso? É uma questão mesmo política dela para poder trazer uma outra imagem do casal ou da própria esposa. Fez parte do discurso de Trump fazer com que os Estados Unidos se tornassem novamente uma nação cristã, como outra hora e tudo mais. Então, qualquer coisa que se associe à pessoa de Trump, ainda que à fé cristã, vai gerar por parte da população que está, de alguma maneira, mordida com ele. Porque ele não é um líder popular, embora ele seja bastante conhecido, já teve programas na televisão e tudo mais. Não obstante, ele é alguém que não é... ele é um contragosto. Ele é um, na verdade, um... ele caiu ali na... não vou dizer que ele caiu de paraquedas, mas ele entrou na presidência norte-americana. Mas você tem movimento feminista contra ele, você tem movimento popular contra ele, você tem movimento de artistas, músicos contra ele e de artistas de Hollywood, de televisão contra ele, de filme contra ele. Então, você tem um movimento social muito grande contra a figura de Trump. Então, a esposa dele, por ter mencionado a oração do Pai Nosso e estar associada à pessoa do Trump e ele ser cristão, Então, provavelmente, a resistência deu sem razão disso, veio a reboque. Então, ele, na verdade, é para afetar ele e não diretamente ela, né? E é interessante que ela foi... ela foi rejeitada há um tempo atrás, quando ela repetiu as falas da esposa do Obama. Aquela ali também atrasou. Quer dizer, é a segunda vez que ela vem em público e dá na trave, né? Já dá na trave, né, coitada? Ela repetiu as falas da esposa de Obama, cara. Aquilo ali, para ela, foi um tiro no pé. É verdade. É o que ela deu. Então, a gente vê aí a população. Nós, brasileiros, temos que orar pelos Estados Unidos, até porque, eu não sei se é uma crise de identidade no Brasil, mas parece que o povo brasileiro quer ser meio que americanizado, né? O termo gospel, as nossas falas sempre têm uma fala americana. Aqui, perto do estúdio, aqui na Barra, tem, ao invés de ter o Cristo Redentor, tem a estátua da liberdade, o New York. Você vê, né, que a gente tem essas... as nossas pregações, né? Eu bebo muito nos teólogos americanos. Então, assim, a gente tem uma influência muito forte. É um país que, não podemos negar, nos abençoou muito e nos abençoou. Sem dúvida. Até hoje. É inegável isso. Temos que orar. A igreja hoje... Qual o papel da igreja hoje em relação aos Estados Unidos? Como é que vocês acham que a igreja deve se relacionar com os Estados Unidos hoje? Os Estados Unidos já enviou missionários durante muitas décadas. A própria igreja metodista que eu faço parte, ela foi implantada no Brasil há mais de 200 anos por missionários americanos. Então, eles tinham essa coisa da missão como um alvo muito forte, né? De levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. A Assembleia, lembrando, só para não te cortar a pedra, a Assembleia, o Daniel Berg e o Navim também eram americanos e europeus. Porque também vieram... Esses nomes eram americanos, não, né? Porque vieram muitos... É. Da igreja congregacional, acho que os presbiterianos também, é. Então, a gente vê na história esse alvo de enviar missionários para várias partes do mundo para plantar mesmo o reino de Deus, a palavra do Senhor. Mas nas últimas décadas, a gente vê um esvaziamento dessa fé avivada, comprometida, né? Ficou um evangelho muito light, um evangelho muito água com açúcar, né? Então, nas próprias escolas nos Estados Unidos, hoje é proibida a Bíblia, de ter na biblioteca, de ter o uso da Bíblia. Enfim, então, acho que eles foram se esvaziando demais da essência do evangelho e hoje se perde essa identidade. Será que os Estados Unidos ainda é realmente um país protestante? Eu fico me perguntando, conheço pastores norte-americanos, eles falam, nós estamos precisando dos brasileiros aqui nos Estados Unidos para nos ensinar novamente a orar, a buscar a Deus, a evangelizar. Então, acho que eles têm que se questionar onde está o evangelho realmente nos Estados Unidos. A Europa é pós-cristã. E será que os Estados Unidos estão passando por essa crise? Está caminhando. Está caminhando para o mesmo, isso aí. Por um relacionamento, por uma descrição como essa, sendo um Estados Unidos pós-cristão também. O nosso relacionamento com o nosso papel é orar pelo mundo inteiro, inclusive pelos Estados Unidos também, que foi, sem dúvida alguma, um país que abençoou não apenas o nosso país, mas abençoou nações. Sim. Nações. Ainda hoje é o país que mais envia missionários para o mundo. Estados Unidos ainda é hoje o país que mais envia missionários para o mundo, é o que mais investe em missões ainda hoje, por mais que esteja defasado, mas ainda hoje é o país que tem o maior investimento missionário. É um país que tem várias ONGs na África, cujo objetivo é ajudar pessoas de fato. Então, o nosso papel deve ser continuar orando pelos Estados Unidos e orar pelo mundo inteiro, sabendo que Deus é soberano e não há nada que esteja acontecendo. Quando eu olhei a candidatura do Donald Trump, eu olhei para o texto de Daniel, que é Deus quem coloca no poder e é Deus quem tira do poder. Se ele está lá no poder, foi Deus quem o colocou. Agora, nós precisamos estar ligados no cenário do que está acontecendo, porque Deus está por trás de todas as coisas. É verdade. Muito bem, então, esse aí foi o segundo bloco. Vamos para um break, um rapidinho intervalo. Te oriento a só beber uma água, tomar um suco de laranja, um tódio, um nescau, pegar uma frutinha, mas volte aqui para assistir Antenazos, que o papo está muito bom. Voltamos já, já. Antenazos na geral está de volta aqui para o terceiro bloco, com essa chuva de bênção, chuva de vitória, chuva de conhecimento e de ensinamento também para a sua vida. Aí o Kleber Lucas aí cantando a chuva de Deus. Eu, no início da minha conversão, as canções do Kleber Lucas me abençoaram muito. Acho que boa parte... Quem nunca ouviu Os Pés da Cruz. Os Pés da Cruz, as músicas do Kleber Lucas, elas invadiram as igrejas e abençoam muita gente. A gente tem que dar graça a Deus aí para esse cantor. Vamos lá. O projeto SOS Sertão Bahia, com base em Salvador, tem desenvolvido obra assistencial e espiritual no Seminário Nordestino. Esdras Cardoso, membro do projeto missionário, comentou que é preciso socorrer os necessitados. O SOS Sertão Bahia é um projeto que tem o objetivo de pregar a palavra de Deus. Paralelo a isso, levamos ao povo mais carente alguns serviços sociais, tais como médicos, psicólogos, serviços odontológicos, entre outros. A entidade missionária também realizada a entrega de cestas básicas. Então, vamos lá. Hoje falta na igreja mais essa visão missionária dentro do nosso país. O que vocês acham? A igreja tem crescido numericamente, não podemos negar. Eu vejo igrejas lotadas aí. Muitos cristãos, é fácil, principalmente, às vezes até na Baixada, você vê uma igreja do lado da outra, na Zona Sul é um pouco mais difícil, mas na Zona Norte, muito mais do que na Zona Sul. Eu vejo igreja, eu já preguei numa igreja que tinha uma outra do lado. É memorado o culto. É memorado o culto, eu pregando, eu ouvindo o pregador do lado de lá. A minha mensagem foi um pouquinho mais longa, quando acabou, veio todo mundo para a porta da igreja. Eu falei, meu Deus, por que não quebra a parede e une logo tudo? Ou seja, o crescimento é inevitável. Muita gente tem se convertido. Mas será que a obra social da nossa igreja, será que há uma falha, há um pecado, há uma negligência, há uma negação nessa obra social? Será que esse crescimento é inchaço ou é crescimento mesmo? Quando a gente olha a igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê uma coisa muito bacana, que eles não só pregavam, não só anunciavam o Senhor Jesus, mas eles olhavam também para os órfãos, para as viúvas, para os pobres, para os necessitados. E eles colocavam, os apóstolos colocavam pessoas específicas para cuidar desses pobres, de modo que não deveria haver nenhum necessitado dentro da comunidade. As cartas, a gente vai ver depois também novamente isso, esse cuidado que a gente tem que ter. Em muitas igrejas, existe o Ministério de Ação Social, o Ministério de Socorro, o Ministério de Apoio Social, que já trabalha esse viés. Nós estamos num país de terceiro mundo. Nós estamos num país onde tem muitos pobres, onde tem muita gente necessitada, onde tem muita gente doente. Então, a gente não pode ser hipócrita de querer pregar só que Jesus te ama e lá no céu vai ser tudo ótimo se a gente não reparte o pão com quem tem fome. Isso é fundamental para o Evangelho. Eu acho que é uma das marcas. É claro que tem aquele movimento, a teologia da libertação. Tem uns movimentos que alguns afirmam que é uma influência marxista dentro da igreja, que quer socializar o Evangelho. Mas a gente não pode negar e se sentir afetado por esses movimentos de que alimentar o pobre faz parte do fruto do Espírito, faz parte do amor ao próximo. É uma obra que tem que ser feita, porque eu não consigo imaginar um cara, um cristão, se eu andar na rua com cem reais no bolso, vejo um cara me pedindo comida, eu chegar, irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te providenciar, tenha fé. É hipocrisia da minha parte. Eu no curso lá de capelão, a gente ouviu isso durante todo o curso, que a ferramenta máxima de um capelão é o amor. E é impossível viver essa história de amor que o Evangelho nos apresenta, de um amor que parte do divino para nós, e a gente não sentir isso por alguém. É verdade. Quando Jesus é indagado pelos seus discípulos, de que forma eles seriam interpretados como seu discípulo? Ele diz, quando vocês se amarem uns aos outros, observarão que vocês são meus discípulos. Então é impossível viver esse Evangelho, que é uma expressão do amor do próprio Deus por mim. Quando eu me encontrava preso no amassal dos meus pecados, Cristo vinha aqui padecendo aquele calvário tão somente por nos amar, é impossível viver esse Evangelho e não se doer, não sentir compaixão da necessidade do próximo. Então a igreja, eu entendo que a igreja, no momento em que prega o Evangelho para libertar aquela pessoa, tem que também abraçar as suas necessidades. É claro que eu também entendo que a gente na hora da crise, da dificuldade daquela pessoa tem que dar o peixe para ela comer. Mas em dado momento é hora de pegar a vara e colocar na mão dela, ó, o peixe que você comeu, saciou a tua necessidade, veio daquele rio e aqui está a vara. Então eu acho que a igreja tem que ter sim. E assim, essa iniciativa do SOS Sertão aí é muito bom. A gente tem que partir sim para esse lado. Não podemos abandonar essa visão social. Temos que abraçar o necessitado, temos que ajudar o dependente químico, temos que ajudar os necessitados de um remédio, de alimento e inserir o Evangelho e mostrar para eles também o caminho de uma conquista também de vida. Pastor Rafael, você que é professor de teologia sistemática, com relação à missão, quais são os pontos que a teologia apresenta para a obra missionária? É claro que não se resume apenas a da comida, mas vamos colocar aqui todos os pontos que envolvem a obra missionária, que eu acho que é importante a gente entender o que é missão no todo. Porque tem esse perigo de colocar a obra só em um ponto. Não é só pegar, também não é só dar comida. Então, ela tem um conjunto de coisas que carrega nela, na sua essência missionária, para colocar em prática, tem um conjunto de coisas. Como é que a gente pode pontuar os pontos mais importantes de uma missão? Eu penso que a missão da igreja primordial é propagar a pessoa de Cristo. Primeiro passo é a anunciação, é a anunciação, é o querigma, é a anunciação do Evangelho. Agora, cabe também na agenda da igreja o aspecto de você estender as mãos para o próximo. Tem um texto bíblico aqui, de 1 João 3, versículo 17, que diz que se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se comparecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus. Então, se eu tenho recursos, eu não devo simplesmente falar que Deus te ama, que Jesus te ama. Eu dizer que Deus te ama, Jesus te ama e ver o meu irmão passando necessidade e eu não fazer nada por ele, ele não vai ver o amor de Deus em mim. Então, em primeiro lugar, é a igreja saber quem ela é. Primeiro, o objetivo da igreja é anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho. E depois, percebendo-se como igreja, como alguém que se identifica com o próximo, estender as mãos também. É bem verdade, pastor Pablo, que hoje há uma preocupação com a grande maioria dos pastores em concentrar suas igrejas em metrópoles, em lugares onde tem retorno. É uma visão bem capitalista mesmo, de captar, de botar a igreja onde ela vai ter retorno. E muitas vezes, esse retorno não é para poder ser investido no sertão, não é para poder ser investido em lugares carentes, mas simplesmente para bancar o luxo do pastor. Hoje virou moda um pastor com um recurso, não do seu trabalho, não do seu suor, simplesmente. Eu compreendo biblicamente que o trabalhador é digno do seu salário. Eu sou um pastor em tempo integral. A igreja é que nos sustenta para a glória de Deus, mas eu acho imoral um pastor ganhar, por exemplo, 200 mil. Ficar filmando uma BMW, enquanto tem um irmão na própria igreja dele passando necessidade. Isso é imoral. Então, o papel da igreja quanto uma instituição missionária, instituída por Cristo, primeiro é anunciar Cristo de forma integral. Cristo pregou o evangelho, ele curou os enfermos, ele alimentou, mas a alimentação e a cura não é a essência da pregação. Cristo é. Então, a gente precisa fazer essas observações. Isso é interessante que tudo isso acontecia após um sermão. Ele pregava, ensinava, depois chamava Pedro para resolver o problema do fracasso. Ele ensinava, pregava, depois chamava os discípulos para dar de comer a multidão. O evangelho é o que vai gerar, o que vai despertar uma mudança de vida interna. Mas há uma necessidade material ali que ele, como amoroso por si, porque é o próprio amor, estende a mão para poder resolvê-la. Agora, é importante ressaltar que a caridade, ela não se resume apenas no estender das mãos, mas um perdão, uma misericórdia, a generosidade, a caridade, o amor, ela envolve várias áreas da vida. Porque acontece, não acontece aquele erro que Paulo exorta os corintios lá, 13, né? O que adianta? Dar a vida para o pobre? Se não tiver amor, porque acontece, às vezes o cara se justifica na obra. Aí o cara costura o véu, volta para a lei e está querendo ser salvo pelas obras, se a salvação é graça. Então, assim, porque às vezes pessoas se justificam, eu ajudo, mas aí ele não tem um coração quebrantado. É verdade. Um coração generoso, longânimo. Está faltando longanimidade. A igreja brasileira é uma igreja rica, pastor Pablo. Poderia fazer muito mais do que ela faz. Ela faz infinitamente aquém daquilo que ela poderia fazer. Que Deus nos perdoe. A gente poderia pegar umas três BMWs nisso daí, né? Se a gente vendesse, nós vamos fazer um projeto bom, hein? Não, vamos pensar na nossa própria vida individual. Tudo aquilo que a gente ganha, como que a gente gasta? Às vezes a gente gasta mais com a gente mesmo do que com o próximo. Então, você vê que o começo é de nós, né? Exatamente. Vamos chamar assim, o pai do metodismo, né? Vou contar a minha experiência, o John Wesley, ele tinha uma máxima sobre dinheiro bem interessante. Ele dizia assim, ganhe o máximo que puderes, economize o máximo que puderes e doe o máximo que puderes. Então, isso é uma maneira bacana da gente começar a administrar. E quando a gente conversa aqui sobre o que a igreja faz socialmente, eu penso assim, a igreja onde eu estou, indivíduo, então, se eu estou passando na rua, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, eu sou a igreja. Mas a igreja também, enquanto comunidade de fé, a gente pode fazer muita coisa. Temos aí muitos desafios nos hospitais, nos presídios, nos centros de menores infratores, né? Existem casas de criança com câncer. É uma infinidade de necessidades que a gente precisa se organizar para fazer. Pastor, hoje nós estamos preocupados em construir templos, templos de Salomão, que custou, sei lá, bilhões, mas não estamos preocupados em construir um hospital para o canceroso, para a criança. Um hospital. A igreja evangélica brasileira, desconheço, uma união da igreja evangélica brasileira em prol de construir um hospital. Desconheço. E isso é aviltante. Você vai conversar com outras pessoas, até mesmo de outra religião, que têm movimentos sociais poderosíssimos. Eu tenho amigos espíritas, que são imbuídos desse projeto. Ainda que eles têm uma percepção de evolução e tudo mais, da vida espiritual, mas eles estão fazendo aquilo que a nossa fé não nos impede de fazer. Embora, para eles, é uma obrigação, até mesmo na perspectiva evolutiva, do ser espiritual e tudo mais, a nossa fé não nos impõe isso como obra para a salvação, não obstante, ela não nos impede de realizar. E é inclusive a manifestação do amor de Deus através de nós. Exatamente. Eu sempre ouvi uma frase, sempre nos seminários, nessa carreira cristã, vivendo com homens de Deus, que como pastor, é uma frase que eu achei linda e eu levo para o resto da minha vida e luto me enquadrar nela, que é o suficiente para mim e abundância para os outros. É verdade. É o suficiente para mim, o necessário para mim e aqueles que estão ao meu redor, que eu possa distribuir com abundância. Mas, às vezes, a gente vê o contrário. Abundância para mim e suficiência para os outros. Lá na igreja, às vezes, essa cultura de que o pastor tem que ser honrado e tal, eu acho bonito honrar um pastor. Mas eu vejo que alguns colocam o pastor num lugar que não é dele. Eu falo, às vezes, eu estou aqui para te servir. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir, para lavar os pés dos irmãos. Mas eu vejo, às vezes, essa cultura que penetrou na cabeça das pessoas, que o pastor tem que estar em uma posição elevada. Não foi a igreja que foi dada ao pastor, foi o pastor que foi dada para a igreja. Para servir a igreja. Para servir a igreja. O máximo do ministério pastoral é servir a noiva de Deus. Então, não sou eu que tenho que ser o melhor da membresia, ter o melhor carro, o melhor carro. Eu tenho que estar ali no padrão da normalidade, servindo e dando o maior exemplo para a comunidade, para que eu possa, assim, ser parecido com Cristo. Isso. Sendo desprendido desse mundo, dessa vida, principalmente da prosperidade, do capitalismo, que as pessoas veem o pastor como... O pastor bom é um pastor com dinheiro. O pastor que não tem dinheiro é um pastor que não tem tantas autoridades espirituais. É um absurdo. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. Voltar à simplicidade de Cristo. É claro que não estou aqui pregando a teologia da carmelita dos pés descalços. Não é uma teologia franciscana, que também não pode ter nada, porque também tem um outro lado. Se o pastor comprou o carro novo e... Aí o cara já está ali, está roubando dinheiro do povo. Não é bem assim, né? É verdade. Então, a gente tem que ter o equilíbrio da cruz. Esse é o importante, o equilíbrio da cruz. Então, temos que ir para o intervalo. Mas tem mais um bloco aí para te abençoar. Não sai aqui, o Antenados. Volta já, já. Rimou, né? E o Antenados, na geral, está de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre as notícias da semana. Sempre incentivando você a participar conosco. Anote o telefone da Boas Novas aí. Mande para a gente mensagem de texto. Mande para a gente aí um tema para abordar aqui. Eu sei que você aí que é assistente, assiste todos os dias. Quer dizer, nossa audiência aí consagrada de segunda a sexta gosta e deseja ouvir alguns temas específicos. Então, mande para a gente que eu vou abordar aqui, viu? Pode mandar que com certeza eu vou abordar. Você pode ser professor de escola bíblica, pode ser pastor, pode ser um aprendiz e tem dúvidas no seu coração. Esse programa existe para você. Então, quero abençoar a sua vida aí. Mande, anote o telefone, grava um vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação. Vamos lá, pastores, para a última notícia de hoje. Diversos líderes cristãos da cidade canadense de Vancouver se reuniram para tratar... Falei certo? Vancouver. Falei Vancouver? É Vancouver, né? Se reuniram para tratar da cruzada promovida pela Associação Evangelística Billy Graham. Mas, ao contrário do que aconteceu durante décadas, eles estão se opondo ao evento. Vocês sabem que Billy Graham... Lembrei até aqui, tem uma metodista, aquela história, né? Bonita. Faz de novo. Faz de novo. Aquilo mexe comigo. Parece que tinha um menino, dobrou o joelho no lugar onde o Wesley estava orando. E o Wesley, vocês sabem quem foi o Wesley, John Wesley, né? Aquele que disse que o mundo é minha paróquia, né? O pai do Clube Santo, né? Fundador da metodista. E aí, o garotinho chegou e olhou para Deus, olhou para o céu e disse, faz de novo, senhor, o que fizeste na vida de John Wesley. Faz de novo. De que entrou um rapaz ali na porta e falou, levanta, Billy Graham. Vamos embora. Era Bero o cara. Billy Graham. E aí, hoje, Billy Graham é o Billy Graham aí, que a gente sabe as mensagens aí no YouTube. Tu vê ele pregando cruz, pregando o evangélico, aquela autoridade. Então, um grande evangelista. Fiz questão de falar, porque talvez algumas pessoas não saibam do contexto histórico de Billy Graham, mas ele tinha uma cruzada evangelística. E aí, ao contrário do que aconteceu décadas passadas, as pessoas estão se opondo ao evento. Olha aí, desde a aposentadoria do seu fundador, Billy Graham, as cruzadas são realizadas pelo seu filho, Franklin Graham, que preside o ministério. Contudo, seu posicionamento favorável ao Trump, aí que está o problema, foi aí quando ele se posicionou em favor do Trump. Durante a eleição, fez com que ele passasse a ser taxado de radical. É correto esses líderes criticarem por um posicionamento político? Vocês acham que essa cruzada aqui abençoa tanta gente, milhares de gente, e abençoa até hoje, que se você for no YouTube ver e ouvir as mensagens de Billy Graham, você vai se abençoar até hoje pelas cruzadas que ele fez. É fato, é. E se oporam, porque é uma posição política do filho dele. O que vocês acham? É certo? É, como a outra notícia da esposa do Trump orando... Tu vê que a questão política, o idealismo acaba com tudo, né? Como o Rafael disse, por ser um personagem envolvido em tanta polêmica, um discurso tão polêmico na sua campanha, a gente vê aí pelo fato do filho do Billy Graham estar ali, ter apoiado ele, é isso, né? Apoiou ele durante uma caminhada e resultou nisso aí. Então, a oposição aí é o político Trump, não a mensagem que na cruzada será pregada. Eu não sei se seria omisso ou não, mas eu não ia expor a minha opinião política se fosse trazer um prejuízo como esse. Tudo bem, pode ser a infantilidade das pessoas, mas eu acho que eu abri mão, não ia falar nada publicamente para poder... Já que está prejudicando, né? Acho que um mal menor... É verdade. E a gente vê assim, o que vai acabar sendo prejudicado é a própria campanha que seria evangelística, né? Quer dizer, a palavra talvez, eu acho que eles ainda estão em processo de definição, talvez não aconteça por uma questão que não deveria estar esbarrando ali, né? Eles deveriam estar pensando no reino, né? Deveriam estar pensando na evangelização, em que cidade seria, qual é o público-alvo, o que eles desejariam ali, enfim, é lamentável. Eu vejo um problema na humanidade, Rafael, que parece que o povo está preocupado mais com aquilo que é descartável do que aquilo que é essencial, né? Com aquilo que é secundário, com aquilo que é primário. Você vê até dentro das igrejas, o povo discutindo predestinação. Se o cara é supralapsariano, infralapsariano. Se o cara batiza com água na cabeça... Pô, tem tantas coisas mais importantes, mais essenciais para a gente tratar. Como é que está a sua vida em relação... Seu relacionamento com o pecado, você está amando o pecado. Como é que você se relaciona com o pecado? Você se arrependeu? Você tem prazer no pecado? Tem coisas mais essenciais. Eu sempre digo lá, ó, irmão, não me procura, por favor, para discutir assuntos secundários. Vamos discutir assunto primário, secundário, depois a gente... É para discutir, que às vezes tem divisão na igreja, por discussões de assuntos secundários. Infelizmente, infelizmente, o Franklin Graham tem sofrido retaliações devido à sua associação, ou mesmo ao seu apoio político à pessoa do Donald Trump. É bem verdade que o próprio Billy Graham também, ele apoiou muitos presidentes norte-americanos, ele foi, por diversos anos da vida dele, por décadas, conselheiros de presidente. E o Franklin Graham, ele orou mesmo na posse do Donald Trump, orou, abençoou a vida do camarada. E a Bíblia ensina que nós devemos orar pelos nossos governadores. Isso é bíblico. Mas ele tem sofrido a retaliação em razão da sua destra de comunhão para com a figura de Donald Trump. Mas aí o Evangelho, eu sempre digo que o Evangelho nunca perde. Os Evangelhos, sim. Os evangélicos, sim. O Evangelho nunca perde. O reino de Deus nunca perde. A igreja evangélica perde. Então, nessa postura, o filho do Billy Graham, diante do seu apoio político ou do seu apoio à figura política do Donald Trump, trouxe danos para a igreja do Canadá. Não ao Evangelho em si. O Evangelho, ele não é danificado. Muito boa a colocação. Então, hoje nós falamos sobre notícias. Foi um papo bem bacana. É bem interessante. Eu sempre digo isso aqui, que um pregador, um pastor, ele tem que ter um jornal e uma Bíblia de um lado. Tem que aprender, tem que se contextualizar. Deus abençoe, pastores. Deus abençoe, Brasil. Obrigado aí pela sua audiência. Um beijo grande e sempre até a próxima. E o céu vai tremer e o céu vai se abrir. O céu vai tremer, o céu vai se abrir. E os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir.